Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, vamos lá. Eu sei que eu falei que eu não ia mais tocar no assunto da XP aqui no canal, mas isso tem mexido bastante comigo e eu tenho visto todos os comentários possíveis, todos os canais que têm feito vídeos e até agora ninguém falou o que é essa operação ao certo, que a XP fez comigo. E para ser totalmente sincero com vocês, eu ainda não entendi. Uma hora eles falam que é os juros aqui do Brasil, outra hora eles falam que é os juros lá dos Estados Unidos, que não sei o que é lá. A gerente falou que se eu segurar até 2035, eu vou receber IPCA mais 5,45 e depois o assessor falou que não, que eu posso chegar até o final e sair com prejuízo. Então tem muitas coisas aí que eu ainda não consegui entender, que a XP não consegue me explicar e os caras continuam tentando dizer para mim que eu tenho que ficar na operação. Inclusive lá o gerente da minha gerente de contas, ele já foi extremamente grosso comigo aqui no WhatsApp, falou que ele não vai ficar discutindo comigo mais no WhatsApp. Bom, eu vou fazer uma reclamação no Banco Central e vou fazer uma reclamação também na CVM a respeito disso, porque conversando com algumas pessoas aqui, a operação não teve responsabilidade fiduciária ou alguma coisa assim. é uma operação muito grande para o tamanho da minha carteira, garantia muito grande, sem a menor responsabilidade. E eu quero ver no que vai dar isso daí. Eu, conforme eu fui lendo os comentários das pessoas e de outros canais, eu falei, pô cara, olha, estou me sentindo ludibriado, no mínimo. No mínimo. Até porque as pessoas mostraram para mim que pouquíssimo tempo depois, ali em maio, por exemplo, a própria XP já estava falando que o cenário era de alta de juros. Então, olha, foi uma coisa muito estranha. E outra coisa, eu indaguei aqui para eles várias vezes de novo no WhatsApp. Quanto vocês receberam? Quanto vocês receberam? Me digam quanto vocês receberam, cara, para fazer isso comigo. E eles não respondem quanto eles receberam. Não respondem de jeito nenhum. Então, eu fiz o seguinte, eu tenho todos os prints da conversa, eu tenho todos os áudios, tenho todos os vídeos gravados da XP, da reunião. Vou ver com o meu advogado se eu posso liberar isso na internet para vocês terem acesso a tudo. Todos os áudios, todos os vídeos, tudo para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu não quero ser injusto com ninguém aqui. Mas da mesma forma que eu estou tentando ser justo, eu quero que a empresa seja justa comigo e não me parece o que ela está sendo. Antes da gente começar, a gente está fazendo o sorteio do PlayStation 5 Pro aqui, para o dia 10 de novembro. Se você puder participar, o link vai estar aí na descrição. Você ajuda bastante o canal. E também, se você já faz donation aí diariamente, faça o donation para entrar no sorteio, que você vai estar participando ali a partir de um real. Companheiros subs, vocês já conhecem a RB Story. Lá, você pode acompanhar as melhores ofertas de hardware e ainda conferir o histórico de preços. Na minha época, a diversão era caçar calanguinho. Mas hoje, vocês podem montar um PC Gamer bolado com esse site, que ainda vai te ajudar a fugir da minha taxinha do amor. Bom, como eu não entendi que diabos de operação é essa que a XP fez comigo, e para mim é muito, mas muito confuso, eu decidi perguntar para o chat GPT. Então, eu colei aqui a informação e o chat GPT me respondeu basicamente tudo que algumas outras pessoas me falaram por alto e que a XP não me passou. O que me parece, mais uma vez, que eu fui induzido a cair numa parada que provavelmente não tinha muito como dar certo. Então, eu vou ler para vocês a operação aqui inteira, para que outros canais também, todo mundo está livre para fazer corre-act, soltar vídeo, vou até ter meu vídeo inteiro no canal, não tem problema nenhum. Então, a operação é essa daqui. Eu botei aqui a XP me ofereceu uma operação em abril de 2024, e hoje estou 111 mil negativos. Segue a operação. Aí, beleza. Aí, isso aqui já é o e-mail que os caras mandaram. Para executar a operação abaixo, basta responder o e-mail como de acordo. Swap IPCA mais 5,45% versus CDI 100%. Ou seja, a operação tem duas pontas. O cara mandou isso aqui para mim? Porra, eu não entendo, cara. Eu não entendo isso aqui. Eu pensei que fosse, sei lá, uma comparação do IPCA com o CDI, qual que vai dar menos, não sei. Então, vamos lá. Ativo, IPCA mais 5,45% no ano. Passivo, 100% do CDI. Vencimento, 15 dos 5 de 2035. Isso daqui, né, foi o que eu assinei, Notional, de 1 milhão. Eu não sei o que é Notional, né. O cara falou assim para mim, vou botar 1 milhãozinho aqui de garantia. E eu falei, pô, 1 milhão? Ah, tá tranquilo, porque tu tem muita margem. Eu falei, pô, isso não vai dar merda, não? Não, fica tranquilo. E o vencimento para 2035, né. Sendo que o cara me falou, basicamente, que a gente ia terminar essa operação em outubro ou no máximo janeiro do ano que vem. Tá aqui 2035, né. Quer dizer, os caras me falaram uma coisa no telefone e me passaram outra. Aqui. Eu dei mole? Dei mole, ok. Mas eles foram justos? Esse é o caso aqui. Vamos lá. Há uma chamada de margem que pode oscilar durante a operação. Inicialmente, 50% do volume operado deve ser vinculado como garantia na B3. Ou seja, desses 1 milhão aqui de Notional, pelo que eu entendi, 500 mil eu tenho de garantia na B3. Se o investimento ficar mais de 500 mil negativo, a B3 vai entrar em contato comigo e falar, filhote, se você não der mais garantia para a gente, a gente vai encerrar a tua operação. E você vai ter que pagar esse prejuízo todo now, now, agora. Vamos lá. Target para cenários positivos e negativos. Se o juros real da APK 35 negocia acima de 5,90, entraremos em contato com o cliente para atualização da operação. Já está em 6,40, sei lá, alguma coisa assim. Se o juros real da APK 35 negocia abaixo de 4,90, ou seja, eles entrariam em contato comigo em dois cenários. Cenários de operação. Ganho máximo, ilimitado, igual a diferença de performance entre as pontas ativa e passiva. Perda máxima, ilimitada, igual a diferença de performance entre as pontas ativas e passivas. Mais uma vez. O cara, ele falou assim para mim. Cara, é tranquilo. Você tem aí 95% de chance. Eu falei mais uma vez aqui. Cara, qual a chance disso dar errado? O que tem que acontecer no mundo para isso dar errado? Ele falou, sei lá, terceira guerra mundial, Lula morrer. Esses foram as palavras dele. E em momento nenhum, a XP me falou assim, olha, eu estou, o assessor e a gerente, olha, estamos ganhando comissão em cima de você. Porque é o seguinte, quando o cara chega para mim, se o cara chega para mim e fala assim, olha só, cara, tem uma operação que você pode ganhar 100 mil e perder 100 mil. Que foi isso que ele passou. E como o mercado, ele está com consenso, com cupom e as taxas de juros dos Estados Unidos vai cair. E o Brasil, ele aumentou primeiro a taxa de juros e agora ele vai baixar primeiro, blá, blá, blá. Existe aí um consenso no mercado que é mais ou menos 95% de chance de você ganhar. Beleza. Mas, então, o cara está me oferecendo uma operação para eu ganhar 100 mil ou perder 100 mil, com uma chance muito grande de você ganhar. E vindo de uma tal assessoria premium, que eu pensei que a XP queria me ajudar a melhorar a minha carteira, o cara, ele não fala em momento algum que ele está recebendo nada. Para mim, eu tenho esse serviço aqui da XP, a XP está me ajudando. Eu pensei nisso. Porque se eu tenho uma empresa de investimento, a minha ideia é que os funcionários da minha empresa ajudem os clientes a ganhar cada vez mais dinheiro, porque aí o cara vai estar sempre fazendo coisas ali dentro da empresa, né? Só que olha a diferença. Se o cara chega para mim e fala assim, olha só, eu tenho uma operação aqui para você, que você tem 95% de chance de ganhar. Ganhar quanto? 100 mil. E se der errado, quanto eu posso perder? 100 mil. A operação é essa. E eu, assessor, estou ganhando 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Peraí, você está ganhando em cima de mim? Sim, mas você está ganhando. Se eu ganhar na operação, não. Eu estou ganhando a partir do momento que você aceita. É minha comissão para te vender um produto. Eu ia falar, não, peraí. Eu estou entrando em uma operação que eu posso ganhar 100 mil ou perder 100 mil, mas você já tem 10 mil ou 20 mil ou 30 mil garantidos? É isso que você está me falando? É. Falei, então faz o seguinte, cara. Me dá 40 mil e põe o teu dinheiro nessa p... Que aí tu pode ganhar 100, mas eu já tenho os meus 40 mil, 10 mil, 30 mil garantidos? O cara me fez de idiota ou não? Eles não foram claros comigo em relação a isso. Então vamos lá. Parece que você entrou em uma operação de swap com a XP, onde há uma troca entre dois índices de referência. Ativo, IPCA mais 5,45 ao ano. Essa é minha receita. E passivo, 100% do CDI. Essa é minha despesa. Essa operação tem um vencimento em 2035. E o valor nominal é de 1 milhão de reais. Você mencionou que está 110 mil negativo, o que sugere que a ponta passiva CDI está performando melhor do que a ponta ativa IPCA mais 5,45, resultando em perdas para você. A chamada de margem de 50% do valor indica que você precisa manter uma garantia de 500 mil vinculada a B3 para assegurar essa operação. Não foi me informado isso. É aquele lance lá da XP poder me estopar caso haja uma coisa absurda no mercado. E como a gente está num governo merda, eu não duvido muito que aconteça isso. E isso não foi me passado. O chat GPT está me passando. O que outras pessoas me passaram depois. Mas a XP não falou. Entendimento dos cenários. Juros reais acima de 5,90 da APK35. A XP entraria em contato com você para ajustar a operação. Esse cenário poderia ser positivo, pois a sua ponta ativa IPCA ganharia força. Juros reais abaixo de 4,90. Nesse cenário também haveria uma atualização da operação que poderia indicar uma operação que está desfavorável para você. O que parece ser o seu caso nesse momento. Cenário atual. Estar 111 mil negativo indica que o CDI tem superado significativamente o IPCA mais 5,45, resultando em perdas para você. Se os juros continuarem em alta, você pode continuar a acumular perdas, já que o CDI está indexado diretamente à taxa Selic, que tende a flutuar de acordo com a política monetária do Banco Central. Payoff da operação. Ganho máximo. Você ganharia a diferença entre as duas pontas. IPCA mais 5,45 e CDI 100%. Quanto maior for o IPCA ou quanto menor for o CDI, melhor será para você. Perda máxima. Não há limite de perda. Se o CDI continuar subindo e o IPCA não acompanhar, suas perdas continuarão aumentando. O que fazer? Aí ele fala aqui. Reavaliar o cenário econômico e entrar em contato com a consultoria da XP. Vamos lá. O assessor me falou que eu tinha 95% de chance de ganhar em uma operação... da operação dar certo. Naquela ocasião ali, eu tinha investido na XP Brasil. Vou falar aqui. Na conta da XP, eu tinha cerca de 2 milhões. Os caras pegaram metade da minha carteira e deram como garantia. Metade da minha carteira. O cara falou, não, vou botar aqui porque isso não vai acontecer. Estava tranquilo, só para dar uma garantia aqui, mas você não vai precisar desembolsar nada. Beleza. Parece que você foi levado a acreditar que essa operação swap tinha um risco muito baixo, já que o assessor mencionou uma chance de 95% de sucesso. Porém, o fato de agora estar 111 mil negativo sugere que essa estimativa pode ter subestimado os riscos envolvidos ou que as condições de mercado mudaram de forma desfavorável. Aqui estão os pontos que você pode considerar. Bom, eu não estou dizendo aqui que o cara fez ou que a XP fez para eu perder. Em momento algum. Eu falei essa p***. O que eu reclamei é que eles não tiveram responsabilidade comigo, com o meu dinheiro. Simplesmente me colocaram numa aplicação que poderia dar muito errado, que era absurdamente arriscada para o meu padrão de investimento, de nunca ter vendido ação, nunca investir em renda fixa. Por isso que eu não sei essa p*** aí. IPCA, CDB, CDI, CDA, CDL. Eu nunca investi nessas p***. Uma vez eu entrei lá em um fundo de baixa de juros, mas foi muito tempo. Foi na época do governo da Dilma que eu entrei. Falei assim, pô, vai entrar aí alguém, vai derrubar essa p*** desse governo e a taxa de juros vai começar a cair. Eu apostei assim porque eu entendia mais ou menos ali o que estava acontecendo naquele momento. E não foi uma aposta, né? Era um fundo que tinha lá na época na Rico e eu peguei, entrei e ok. Eu peguei e entrei sozinho, sabendo dos meus riscos, sabendo que era um fundo arriscado, mas eu peguei uma quantia pequena da minha, da meu patrimônio e coloquei naquilo ali. Então, é isso. Eu não estou falando que eles quiseram me ferrar. Eu estou falando que eles me ferraram sem responsabilidade e para eles não dá nada. Eu só perco. Mas vai piorar. Entendimento do risco. Embora você só tenha dito que havia 95% de chance de a operação ser bem sucedida, vale lembrar que os mercados financeiros são muito voláteis. Ok, as coisas podem mudar de uma hora para outra. Isso daí eu sei. Mas quando o cara fala, está tudo certo, só você que não está sabendo. você vai perder essa oportunidade? Tem mensagem aqui dele e se o advogado deixar, eu vou liberar todas as mensagens com todos os áudios, com tudo para vocês. Ele dizendo assim, vai ter reunião do cupom, tem que correr com a reunião. Se você não fizer agora, é melhor nem entrar. Ele falou essa porra, vai perder a oportunidade. Ok, vamos lá. Noção versus capital investido. Você mencionou que tinha 2 milhões aplicados e o Noção oferecido era de 1 milhão. O Noção nesse contexto é o valor principal da operação de swap. Embora você precise garantir parte disso como margem, inicialmente 50%, ou seja, 500 mil, as variações no mercado podem fazer com que essas perdas se ampliem, como você está observando agora. Ter um Noção de 1 milhão e uma operação de swap de 2 milhões aplicados pode parecer uma decisão balanceada em termos de alavancagem, mas ainda assim, o potencial de perda é significativo, especialmente se o mercado se mover contra você. Por que a operação deu errado até agora? Vamos lá. A operação depende de dois fatores principais. IPCA, 5,45. Se a inflação e IPCA não crescer conforme o esperado, essa parte não traz o retorno desejado. CDI, ponta passiva. Se a Selic, por consequência, o CDI, subir, você vai pagar mais juros do que esperava. No atual cenário, se o CDI está crescendo mais rápido do que a inflação, a sua ponta passiva, a CDI, está custando mais do que a ponta ativa, a IPCA, está pagando. Isso provavelmente explica as suas perdas. O que você pode fazer? Mais uma vez, rever a operação, analisar a posição de margem, entender o cenário econômico, buscar aconselhamento independente. Ok, aí eu coloquei aqui. O que acontece se a operação chegar ao fim em 2035? Porque eu tenho a mensagem aqui da assessora dizendo assim, Rodrigo, essa operação é para 2035. Você tem até 2035, isso foi que eu entendi depois, você tem até 2035, para essa operação ficar positiva. E aí você pode tirar. Se você não tirar e chegar em 2035, você vai receber o que? IPCA mais 5,45. Isso foi o que ela me passou e está aqui, está gravado. Tanto que ela falou isso na reunião que eu tive com ela, depois, que a merda já estava feita, e com o assessor, ainda com o assessor, que eu já falei que eu não quero mais ver. E ele falou assim, não, não, não. Ele pode chegar na operação devendo. Eu falei assim, mas ela está me passando uma coisa, agora você está me passando outra coisa. Quem está certo? Provavelmente o chat GPT. Se a operação do swap chegar ao seu vencimento em 15 de maio de 35, o resultado final será baseado na diferença entre o desempenho das duas pontas da operação. Ponta ativa, seu ganho IPCA mais 5,45. Ponta passiva, minha obrigação, 100% do CDI ao ano. No vencimento, você será responsável por liquidar a operação com base no saldo entre o que você ganhou na ponta ativa e o que perdeu, que você pagou na ponta passiva. Existem dois cenários que podem ocorrer. Se o IPCA 5,45 estiver superando 100% do CDI durante o período total da operação de 2024 até 2035, você terá um lucro. O cálculo seria como? Se ao longo do tempo a inflação IPCA subir de forma significativa e o CDI ficar abaixo desse valor, a sua ponta ativa terá um desempenho melhor. Nesse caso, você receberia a diferença líquida entre o que foi acumulado pelo IPCA mais 5,45 e o que você pagou com base no CDI. Esse cenário geraria lucro para você no vencimento. E a XP ou a contraparte da operação te pagaria um valor correspondente. Ou seja, eu estou apostando numa coisa e tenho uma pessoa apostando em outra. Seja XP, sabe-se lá quem diabos é? O que eu entendi. Eu sou muito burro? Analistas aí do YouTube. Eu sou muito burro ou é exatamente isso? Cenário negativo para você. Se 100% do CDI tivesse superado o IPCA mais 5,45, você terá uma perda. O cálculo seria algo como? Se o CDI, fortemente influenciado pela Selic, crescer mais do que a inflação ao longo do período, sua ponta passiva, o CDI terá um desempenho superior ao IPCA mais 5,45. Nesse caso, você precisaria pagar a diferença líquida entre o que acumulou de CDI e o que a ponta ativa te rendeu. Nesse cenário, você teria que arcar com as perdas, pagando a contraparte a diferença entre as duas pontas. Detalhes específicos do vencimento. Liquidação financeira, tá? No final do vencimento, o ajuste final é feito de maneira financeira, ou seja, você não precisa desembolsar o valor do Notional de 1 milhão. O que é liquidado é a diferença entre os ganhos e perdas acumuladas ao longo do tempo entre as pontas ativa e passiva. Potencial de perda ilimitado, como mencionado, as perdas e ganhos são ilimitados. Se o CDI estiver muito alto e a inflação não acompanhar, sua dívida poderá ser significativa. No vencimento, por outro lado, se o IPCA mais 55 tiver uma performance excelente, seus ganhos podem ser elevados. Chamada de margem ao longo da operação. Caso as perdas aumentem ao longo do tempo, você poderá ser solicitado a fornecer garantias adicionais. Isso significa que se a operação continuar negativa, você precisará de mais capital para manter a posição. Se eu não tiver dinheiro, já era. Se eu não tiver dinheiro, já era. Isso não foi informado para mim. Exemplos de cenários finais. Cenário favorável. Se o IPCA médio for de 6% e o CDI médio for de 9% até 2035, sua ponta resultaria em um ganho de 11,45% ao ano. Enquanto sua ponta passiva CDI teria sido 9, seria 9%, no ano. Nesse caso, você ganharia um ganho líquido de 2,45% ao ano sobre o Notional de 1 milhão. Com a operação presa até 2035. Cenário desfavorável. Se o cenário CDI médio for de 12% ao ano e o IPCA for de 4% ao ano, sua ponta passiva geraria um custo de 12% ao ano, enquanto sua ponta ativa renderia apenas 9,45%. Nesse caso, você teria que pagar a diferença de 2,55% sobre o Notional. Isso lá em 2035. Considerações. Cenário econômico no longo prazo. O IPCA e o CDI flutuam bastante até 2035, dependendo de fatores econômicos, globais e domésticos, como a política monetária, ciclos econômicos, mudanças políticas. Se a Selic permanecer em alta, o CDI tende a superar a inflação e vice-versa. Flexibilidade. No meio da operação, dependendo de como o mercado se comportar ao longo dos anos, você pode ter a opção de encerrar a operação antecipadamente ou ajustar os termos com a XP, dependendo das condições de mercado e das margens que estão sendo chamadas. Ok. Como há riscos significativos de perda, se o CDI continuar em alta, vale a pena revisar essa operação periodicamente com o seu assessor, especialmente se o cenário econômico mudar drasticamente. A gente está falando que os caras passaram uma operação dessa daqui pra mim no governo do PT, sendo que eu falei pro cara que isso tinha ferrado o meu negócio. Olha só, essa porra do PT aí ferrou o meu negócio, não confio nesse governo. Aí eu botei assim, como assim contraparte da operação? O que seria essa contraparte? Porque isso não foi me falado, né? Quem me falou isso aí foi o holder lá no momento, mas eu também não entendi muito bem. A contraparte da operação é a entidade ou a parte que você está fazendo swap. Eu sei, eu estou trocando alguma coisa com alguém, eu não sei quem é. Entre outras palavras, é quem está do outro lado da transação. Em uma operação de swap, você e a contraparte têm responsabilidades e direitos opostos, mas complementares. Quem é a contraparte? A XP? O Warren Buffett? O Pablo Marçal? Quem é a contraparte? O papel da contraparte na sua operação de swap é IPCA mais 545 versus CDI. Você está assumindo a posição que você recebe o IPCA pontativo da operação, você paga o CDI. É uma aposta. A contraparte, por outro lado, assume o papel oposto. Ela paga o IPCA e eu pago e ela recebe o CDI. Ou seja, para cada operação de swap, há duas partes envolvidas, você e a contraparte. Vocês estão trocando os rendimentos de diferentes índices e o final depende da diferença de performance entre as duas variáveis. Ou seja, tem alguém que está apostando numa coisa e eles arrumaram uma pessoa para apostar em outra, botar um contra outro no ringue. Vamos ver o que vai dar e a gente pega a comissão dos dois. Ou a contraparte é a XP. O que é isso, cara? Alguém pode me explicar? Por favor, algum advogado? Alguém pode me explicar isso? Beleza. Quem é a contraparte? Em muitos casos, a contraparte pode ser um banco, uma instituição financeira que deseja se proteger contra movimentos adversos no mercado ou especular, a própria XP, que pode atuar como contraparte se estiver diretamente oferecendo esse tipo de operação ao seu cliente. É a XP? Será que a XP oferecia uma operação para mim sabendo que ela vai perder? Que ela tem 95% de chance de perder para mim? Outra empresa de investimento ou investidor institucional que também busca lucrar, proteger-se ou contra a variação do CDI e da inflação. Por que a contraparte existe? A contraparte assume um risco inverso ao seu. Por exemplo, se o CDI subir muito acima do IPCA, você terá uma perda, mas a contraparte terá um ganho. Se o IPCA subir muito em relação ao CDI, você terá um ganho e a contraparte terá uma perda. Ou seja, sou eu contra alguém que eu não sei quem é. Com certeza, é mais esperto do que eu. Essa relação é o que caracteriza o swap, onde você troca os fluxos de pagamento com a contraparte. Essa troca de fluxos serve como edge, proteção, para algumas instituições ou como uma forma de especulação para outras. Ou seja, alguém estava querendo se proteger e arrumou um trouxa que estava querendo especular. Como funciona a liquidação com a contraparte? No vencimento do contrato ou durante a operação, dependendo das condições, será feito um ajuste financeiro com a contraparte. Isso significa que a diferença entre as duas pontas será paga ou recebida. Se o IPCA estiver superando o CDI, a contraparte pagará a diferença. Se o CDI estiver superando o IPCA, você pagará a diferença e a contraparte. Por que a contraparte aceitaria essa operação? Por quê? Vamos lá. Por diversos motivos. A proteção pode estar exposta a riscos de variação do CDI e quer se proteger. Por exemplo, se uma instituição financeira tiver muitos ativos que rendem o IPCA mais taxas fixas, ela pode querer se proteger contra a alta do CDI e um swap como esse oferece essa proteção. Especulação. A contraparte pode estar apostando que o CDI vai subir mais do que o IPCA, esperando que essa operação traga lucro ao longo do tempo. Exemplo de contraparte. Se for um banco ou uma instituição financeira que acredita que o CDI vai subir mais rápido do que a inflação, eles podem querer fazer a superação com você para se beneficiar dessa diferença. Se a XP ou a própria corretora pode estar administrando a operação, ela ficaria com o risco inverso ao selo. Em resumo, a contraparte é a entidade que toma a posição oposta à sua operação de swap. E ambos estão sujeitos a oscilações e indicadores envolvidos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou perguntar por que a XP mandaria um assessor de investimentos me oferecer uma operação onde ela é a contraparte e tem 95% de chances de sair no prejuízo. Não parece que houve... Eu gosto de conversar com o chat do PT. Não parece que houve um conflito de interesses e eles possivelmente sabiam que eu estaria em desvantagem. Vamos ver o que ele vai falar. Então, vamos lá. Você levantou uma questão importante sobre o conflito de interesses e a justificação de uma operação como essa. Vale analisar alguns pontos que podem esclarecer melhor a situação. Conflito de interesses, XP como contraparte. Se a XP em investimentos ou qualquer outra instituição financeira atua como contraparte de uma operação, ela está, de fato, assumindo um risco oposto ao seu. Quando o assessor de investimentos oferece uma operação que a XP é contraparte, há sim o potencial para conflito de interesses. Isso porque a XP estaria diretamente interessada no seu desempenho negativo, já que ela lucraria se a operação resultasse em prejuízo para você. No seu caso, a operação swap 5,45% do IPCA versus o CDI 100% te expõe a um risco de que o CDI supere o rendimento da inflação. Se isso acontecer, você perde. Se a XP for a contraparte, ela ganha. Promessa de 95% de chance de sucesso. A afirmação de que havia 95% de chance de sucesso na operação é extremamente questionável. No mercado financeiro, nenhuma operação especulativa tem garantias tão altas, principalmente quando se trata de variáveis como CDI e inflação. Vamos lá, vamos parar aqui um pouquinho. Se o cara estivesse fazendo isso com uma empresa, eu poderia ter uma noção. Olha só, a XP está apostando que a NVIDIA vai cair e eu estou apostando que a NVIDIA vai ganhar, vai subir. Ah, eu estou apostando que a Intel vai cair e a XP está apostando que a Intel vai subir. Seria alguma coisa mais justa e mais plausível e mais clara para mim do que envolver juros dos Estados Unidos, da guerra na Ucrânia, genocídio na Rússia, mas beleza. Vamos lá. No mercado financeiro, nenhuma operação especulativa tem garantias tão altas, principalmente quando se trata de variáveis como CDI e inflação, que são altamente influenciadas por fatores macroeconômicos como a política monetária e o ambiente econômico global. A promessa de alta probabilidade de sucesso pode ter sido um exagero por parte do assessor. É uma hipérbole, né, mano? E se isso foi feito para influenciar sua decisão, pode caracterizar como uma conduta profissional. Sabe qual é o... Isso foi feito na primeira ligação que ele fez por telefone a cal, a cal, e eu não me liguei e não gravei essa porra. Além disso, o próprio documento da operação indica que os cenários de ganhos e perdas são ilimitados. Ou seja, as perdas poderiam ser substanciais, o que contradiz a noção de 95% de chance. Mas, ok. Aqui ele disse que se chegasse a 87 mil, a XP entraria em contato comigo para poder... para poder... ver o que eu queria fazer com a parada. Tanto se chegasse nisso, quanto se chegasse lá no máximo. Beleza, isso foi feito. Olha, cagaram com essa... Cagaram. Motivações da XP É possível que a XP tenha oferecido a superação por uma série de motivos. Produtos estruturados para clientes. Muitas corretoras como a XP oferecem produtos estruturados como swaps, opções, derivativos que são vendidos como oportunidades para diversificar a carteira e aumentar o retorno. O assessor pode ter visto isso como uma forma de fazer algo diferente para o seu portfólio. Heldin da própria XP A XP ou qualquer outra instituição financeira pode estar buscando um ad para se proteger de riscos em sua própria posição e pode utilizar clientes como contraparte para equilibrar a exposição. Ou seja, a gente está meio f*** aqui, mas vamos pegar um dinheirinho ali e apostar. Tipo assim, as instituições financeiras fazem tudo com o dinheiro dos outros. É assim que eles ganham dinheiro. Apostar teu dinheiro é f***. Ninguém faz isso. Será que esses caras é que isso eu questionei e falei, vocês botaram o dinheiro de vocês nessa p*** já que era o máximo? Já que era uma parada f***. Você botaram o dinheiro de vocês nisso aí? Me mostra aí. Me mostra aí. Comissão e incentivos. O assessor de investimentos pode ser incentivado por comissões ou bonificações ao vender certos tipos de operação, especialmente operações estruturadas como swaps. Isso pode levá-los a empurrar operações com um risco desproporcional para o cliente sem deixar claro o nível de risco envolvido. Muitas vezes eu acredito que, olha, esse mercado está totalmente queimado na minha opinião. E as empresas, a XP, na minha opinião, o primeiro vídeo tem quase 100 mil visualizações, já perdeu 100 mil clientes. Tem post no Reddit lá dizendo que o pessoal vai estar saindo da XP e tal. E eu só estou esperando acertar tudo aqui para sair. A minha esposa tem investimento também na Rico, vai sair. Meu pai também vai sair. Beleza. Será que eles estão, será que valeu a pena pegar esse dinheiro aí e passar os outros para trás? Dar aquela passadinha ali, botar um dinheirinho no bolso, tomar um champanhe? Será que valeu a pena? O cara chegou perto de alguém que estava querendo uma consultoria séria de uma pessoa honesta para ganhar dinheiro, sim, para cuidar do meu dinheiro, mas o cara ia ganhar dinheiro para o resto da vida dele. E se um dia o cara saísse da XP, o cara falava pô, balta a sair da XP, pô, tem interesse em continuar comigo? Pô, Pô, tu está me ajudando aí desde quando? Desde sempre, cara. É isso aí, uma mão lá para a outra. Eu quero um trabalho e eu estou remunerando você por isso. Né? Vamos lá. Transparência e desvantagem. Se o assessor não explicou claramente os riscos associados à operação, especialmente o fato de que as perdas são ilimitadas, beleza, isso aqui ele falou que tinha proteção ali de 100 mil. Isso pode indicar uma prática imprudente ou um conflito de interesses. Mas tipo assim, a XP já largou de mão, né? Na última reunião falaram que ia me mandar, não, vamos te mandar um informe aí, semanalmente, nunca mandaram porra nenhuma. Nada. Nada. Zero. Operações de swap podem ser extremamente arriscadas. O fato de você estar agora com 111 mil negativos sugere que a estratégia oferecida não era tão segura quanto o sugerido. Além disso, a XP, além disso, se a XP sabia do cenário macroeconômico, tanto que a XP pouco tempo depois estava dizendo, apostando em alta da Selic, tem vídeos aí na internet, no YouTube, disso, da XP, e isso não é muito difícil de você encontrar, como a alta da Selic, que eleva o CDI, estava desfavorável para esse tipo de operação, isso levantaria ainda mais dúvidas sobre o motivo de se oferecerem esse produto. O que eu posso fazer? Revisão com assessor, reclamação formal, se houve um conflito de interesses, o que foi levado a ser uma operação de alto risco, sem devido esclarecimento, você pode fazer uma reclamação formal junto à XP, eu fiz hoje, por quê? Porque para reclamar no Banco Central, eles precisam ter um número de protocolo, e como eu tratei direto tudo com a gerente, com os caras, isso não tinha sido feito, então eu fiz essa reclamação hoje, e você pode levar essa questão para o Banco Central e a CVM, ou até considerar ações legais, se houver evidência de má conduta. Bom, eu acredito que para eu tomar alguma ação legal, o meu advogado falou que eu gastaria muito dinheiro e que provavelmente a XP tem advogados muito fortes, então seria extremamente difícil eu conseguir ganhar alguma coisa deles porque ele fala assim, você aceitou, cara? Você aceitou, filho? Eu falo, mas o cara me enrolou, você aceitou? Então a culpa é da vítima, né? Ok, resumo. Se a XP atuou como uma contraparte ou a assessor prometeu uma probabilidade muito alta de sucesso, isso significa um conflito de interesses e possivelmente uma falha no dever de informar adequadamente os riscos. Prometer 91% de chance de sucesso em uma operação de swap com riscos ilimitados é no mínimo irresponsável. Isso foi o que as pessoas me falaram, pô, esse cara foi um irresponsável, essas pessoas foram irresponsáveis, até porque não se aplica contra a taxa de juros no Brasil, o Brasil é o país dos rentistas, né? Só que o cara falou, pô, balta, pode chegar aqui pra lá, tá tudo certo, filho, tudo certo. Só você que não tá, só você que não tá sabendo, venha fazer parte da nossa turma, cara. Vale a pena buscar uma revisão formal da operação e entender seus interesses, se seus interesses foram realmente respeitados ao entrar nessa operação. Se você se sentir prejudicado, não existe em buscar a solução junto às autoridades competentes e ao chat GPT. Muito obrigado, chat GPT, por ser mais claro. Tudo bem, eu conversei com as pessoas que eu conversei, me explicaram mais ou menos isso, mas é tudo por áudio, é difícil entender, pra mim é difícil entender, ainda é difícil entender essa pô, de CDI, meu c******. Pra mim é tudo muito confuso, cara. Pra mim é tudo muito confuso, eu sou uma pessoa que eu só queria alguém que eu pudesse remunerar, pagar, de forma justa, que eu fosse honesta e que eu fosse dar uma olhada ali nos meus investimentos. Só isso, só isso. Por exemplo, vamos lá, um exemplo, NVIDIA, já falei dos vídeos, eu tenho uma caralhada de lucro lá no NVIDIA, uma porra absurda, uma porra absurda. O que que eu faço? Não sei. Até hoje, eu não vendo, nunca vendi, mas eu já vi meus investimentos caírem 80% por causa do governo. É uma parada minha, eu tô assumindo a culpa, eu confio na empresa. Entendeu? Mas se alguém chegasse pra mim, algum cara com responsabilidade e falasse, pô, Abauta, você já ganhou aqui, cara, pô, tira uma parte, você já viu como é que acontece o mercado? Eu não sei, cara, se eu tiraria. Porque, por exemplo, se eu pego tudo que eu tenho aplicado e jogo numa renda fixa da vida, eu ia ter um lucro mensal absurdo, absurdo. Eu deixo na bolsa, por quê? Porque eu nem sei pra quem que vai ficar essa... Pra que que é isso, cara? Se é meu filho que vai receber essa... no final, se vai ser o bolho, isso aqui só é minha... Isso aqui só é uma forma de eu não dever nada pra ninguém, né? Porque eu vim de uma família que, graças a Deus, venceu na vida, mas foi muito pobre. Eu cresci com histórias tanto do meu pai tendo que plantar pra comer, quanto da minha mãe passando fome, ter que comer restos de comida na feira, né? Que os irmãos dela pegavam pra ela. Então, tipo assim, são histórias que ficam na minha cabeça que eu falo, cara, eu não quero nunca que as pessoas... que a minha família, as pessoas passem por isso. meus filhos. Não quero nunca que eles passem por uma situação assim. Então, eu quero deixar uma situação confortável seja pra quem for, seja pro bolho, seja pro meu filho, pra minha esposa. É só isso, eu só junto dinheiro, né? Porque eu não quero depender de ninguém. Não quero depender de Estado, não quero depender de pessoas me ajudando. Só isso. Só isso. Isso daqui é tudo que eu tenho. É minha aposentadoria, foi o dinheiro que eu trabalhei a minha vida toda, toda, e juntei ali com, porra, com afinco, cara. Todos os meses. Eu nunca deixei de aportar em nenhum mês, cara. Nenhum mês de 2008 pra cá. Nem um. Todos os meses eu apostei. Todos. Voltar todos. Todos, cara. Todos. Todos mesmo. Todos. Todos os meses eu apostei. Eu apostei, não aportei. E aí chega um cara. É isso, galera. Analistas aí do YouTube. Analisem o meu caso, por favor. Se vocês quiserem entrar em contato comigo. Qualquer coisa. Botar o vídeo daí. Não tem problema nenhum. Nenhum. Pode falar o que quiser. Pode zoar. Pode me chamar de burro. Pode falar que eu fui otário. Pode falar que eu fui inocente. Pode falar o que vocês quiserem, cara. O que vocês quiserem. O meu problema não é com vocês. Eu já... Eu sei onde eu errei. Sei onde eu errei. Eu confiei nas pessoas. Eu confio nas pessoas. Né? Porque eu acho que porque eu não faço isso as pessoas não vão fazer comigo também. Mas elas fazem. Fazem. E às vezes fazem por quê? Porque tá precisando de dinheiro. Porque a empresa paga mal. Porque se o cara não fizer ele também não ganha. Então, ó. Isso aí é muita... Tem muita coisa que leva uma pessoa muitas vezes a fazer isso aqui. Mas esse é um assunto pra outro vídeo. Grande abraço. É nóis. Até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri